Vizinhado, eu adoro uma corimba, tá? Aliás, eu acho até que eu sou média, sabia? Não, você... Você é larga, no caso, hein? Babaca! Não sei o que eu falei. Vou falar, mas vou deixar a atenção e tem muito respeito, tá? Eu tenho respeito. Você vai pegar uma bacia d'água, vai colocar um pouquinho de sal. Jogou sal. Vai colocar uma calcinha sexy. Em mim ou na bacia? Na bacia. Ah, que saco! Depois vai fechar isso. Vai botar todo o seu amor ali em cima. E botar umas folhas de manjericão. Manjericão pra dar um gosto, né? Tá, eu vou fazer. A mais importante. Enquanto você está emanando essa energia do amor, você não pode beijar ninguém, ouça bem ninguém, durante sete dias. Imagina. Imagina, tudo tem seu preço, meu amor. A última vez que eu beijei na boca, eu fui numa micareta lá em Cabo Frio. Nas Donas. Me senti a tieta. Tá com medo da minha campanha abafar a sua? Ah, Ferdinando! Presta esse velaço, eu vou ter medo de você. Ah, meu amor, olha pra mim e chora. Peraí, gente, peraí. Ferdinando, você também tá nessa campanha aí do agasalho? Do agasalho não, né? Pelo amor de Deus. Com o calor que faz aqui no Meia. Tá mais fácil uma campanha pras pessoas tirarem a roupa, né? Isso sim. Mas então que campanha que você tá fazendo? Campanha da sopa. Sopa pra acabar com a fome do povo. Mas é sopa fit, tá? Que eu peguei a receita com Gabriela Pugliese. Por a cá tá tomando essa sopa? Porque não tá fazendo efeito, não. Tá cada dia mais larga. Só um minutinho. Que que é isso? Sua mágoa. Vai ficar guardada aqui. Quando você precisar, você pega. Aqui, aposta é aposta. Para de preguiça e vai arrumar tudo. Eu, hein? Se enfiou, senhora. Terezinha, olha só. Você, por acaso, está usando o meu maiô, cara. Olha pro meu corpo e vê quem que rouba a roupa de quem aqui. Se tem alguém que pega a roupa de alguém, é você, obesa. Eu? Isso aí é a máquina de lavar que fez isso. Tereza, máquina? Isso daqui é só bunda, entendeu? Que desbeiçou o meu maiô inteiro. Que saco. Olha aqui. Terezinha não pode conversar agora. Cala a boca, né? Ela está no horário de trabalho. Respeite os trabalhadores, filha. Que riado. Agressiva. Mais papo e mais produção. Escreve. Tá. Então vamos lá. Vou botar aqui o título, ok? Era uma vez um gordo chito. Verdicto. Para com isso. Escreve o que eu vou te falar. Murundu, 1980. Coloca aí. Nasce uma estrela. Não, coloca melhor. Nasce um astro mesmo. Que depois foi pega por todos os coleguinhos da escola brincando de piquesclós. Então é Kenga do Murundu, é isso? Coloca aí que eu namorei Rafael Infante também. E que eu namorei aquele ali gostoso de blusa branca ali. Pode colocar. Ele está me seduzindo esse louco. Você é um louco. Aqui. Olha para mim, Samira. Você. Você. Não precisa gritar que ele não vai falar. Ele está na sua frente. Quem está falando com ele é eu ou você? Tá. Então fica quietinho. Aqui, olha. Você. Quer. Tomar. Remédio. Remédio. Quer água. Água. Ou cachaça. Cachaça. É para você, de vez em quando. De vez em quando. Prestar atenção. Atenção. Na teoria de Pitágoras. 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 De vez em quando. Quando. Levantar. Levantar. Jogar cabelos para os lados. E dançar machiste. Vamos lá. É a dança do machiste. É a dança do machiste. É um homem no meio com duas mulheres. Para. Gente, para que isso não faz o menor sentido. Esse cara tem que descansar, né, gatinho? Eles são loucos.